Aumenta número de brasileiros procurando estandes de tiros em Massachusetts. Três brasileiros disputam vagas para vereadores nas eleições municipais de amanhã em Massachusetts. Projeto bipartidário quer criar tribunais de imigração específicos para casos envolvendo crianças. Baiana, que criou o projeto de acesso à água em zonas rurais, ganha prêmio humanitário aqui nos Estados Unidos. E a gente mostra quem são os brasileiros que foram destaque no Mister e Miss Olímpia, a maior competição de fisiculturismo do mundo que aconteceu em Orlando. Mas se engana quem pensa que apenas músculos vencem o campeonato. São necessários outros atributos que os brasileiros conhecem e esbanjam bem. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição falando da procura dos brasileiros por armas de fogo que triplicou em Boston, Massachusetts. Nos últimos cinco anos, os estandes de tiros têm ficado cada vez mais lotados. A Giovanna Locatelli foi até um desses locais para mostrar o aumento do movimento e a procura pelos cursos. Segundo o índice CAGR, que mede a taxa de crescimento anual de investimento no setor de armas, nos últimos cinco anos, a receita da indústria cresceu em torno de 2,2% para 4 milhões e 300 mil dólares. Esses números movimentam um grande mercado, que inclui também os cursos e estandes de tiro. Vini Sudré, brasileira e da Marinha Americana. Pela sua vasta experiência, Vini também é instrutor de armamento e tiro. E é o primeiro brasileiro a ter uma loja autorizada de armas em Massachusetts. Durante parte do ano, ele está em missões especiais fora do país, como fuzileiro naval. Quando não está em missões com oficial americano, Vini está na sua escola de tiro, atendendo a crescente demanda por cursos. Segundo ele, nos dois últimos anos, a procura por estes cursos triplicou. Com o aumento da criminalidade, as pessoas estão procurando um pouco mais o curso para poder se sentir um pouco mais seguras. E em Massachusetts, você é obrigado a ter um pré-requisito, você ter o curso para poder aplicar para o posto de armas. Então, é bom você também ter o curso para poder aprender a lidar com armas, saber fazer um disparo efetivo, caso você precise de usar a sua arma no futuro. Eu gostaria de saber, a licença de Massachusetts, quantos estados a gente pode portar a... As turmas chegam a ter até 20 alunos, que começam com aulas teóricas sobre leis, armamento, segurança no manuseio das armas. Depois de um treinamento intenso com técnicas de manuseio de armas e também conhecimento das leis, os alunos vêm para estandes como este para treinar como manusear uma arma. Clayton é arborista e militar da reserva no Brasil. Ele já tem porte de armas válido lá. Há sete anos, nos Estados Unidos, está tirando o porte americano preocupado com o aumento da criminalidade. Eu decidi ter arma por segurança própria da minha família, a defesa de toda a minha família. Temos duas crianças pequenas e optamos por mudar para uma fazenda agora. Então, nada melhor do que a gente garantir a própria segurança. Diego conta que a mãe é agente penitenciária e ele cresceu sabendo da importância da arma para a segurança pessoal. Decidi ter arma para a minha proteção pessoal, da minha casa. Então, também como esporte, para a gente poder se divertir num final de semana aqui dentro dos Estados Unidos. Você pode release o slide dela, pode puxar com mais força. E as mulheres estão cada vez mais presentes nos estandes de tiro. Nathalie Machado foi além de ter porte. Ela também é instrutora. Cada vez mais mulheres estão se interessando de vir para o curso, para aprender como manusear a arma, para ter mais segurança, para se sentir mais segura também. A engenheira Larissa faz parte das estatísticas. Preocupada com a segurança, ela veio aprender a manusear uma arma. Começo a me sentir mais segura treinando, fazendo tudo dentro das leis, aprendendo corretamente. Vini apoia o porte e o uso de armamento, mais destaca a importância de estar preparado e qualificado para manusear com segurança uma arma. Procure um profissional na área que possa estar te ajudando. Você tem que ter o treinamento suficiente para você estar podendo andar armado. Não adianta te ter uma arma e não saber usá-la. E também tem que ter a ciência que você tem que estar guardando a sua arma, tirando ela de mãos de pessoas que não podem ter o acesso à sua arma, sendo ela pessoas criminosas ou pessoas que não têm o poste de arma. E acontece amanhã em Massachusetts um importante pleito eleitoral para eleger representantes a nível municipal. Além de prefeitos, serão escolhidos os vereadores das cidades e neste ano, três brasileiros candidatos estão nessa disputa. Nem todas as cidades do estado terão eleições neste ano, mas em 36 regiões os moradores vão eleger prefeito, vereador e comitês escolares. As urnas estarão recebendo os ballots das sete da manhã às oito horas da noite. Entre os centenas de candidatos que estão nessa disputa neste 2023, três brasileiros se destacam. Stephanie Martins concorre à reeleição. Vereadora a dois mandatos pelo segundo distrito de Everett, ela diz que defende uma visão de liderança ativa e comprometida com a cidade. A brasileira é conhecida por atuar em prol de grupos minoritários e imigrantes e disse em campanha que a região tem muitas coisas para resolver e que é preciso mais ação e menos política neste momento. Pela cidade de Sagas, quem concorre à vereadora é Sandro Panzini Souza. O paulista se mudou para os Estados Unidos em 1998, quando veio estudar na universidade. Mas o interesse pela política surgiu há poucos anos, quando foi questionado pelo filho sobre a situação da cidade que escolheram como lar. Decidido a ajudar a comunidade a crescer com um maior desenvolvimento de infraestrutura, Sandro liderou uma campanha voltada para a conscientização política da comunidade brasileira na região. Pelo nono distrito da cidade de Rayanas, concorre o brasileiro Michael Mecenas. O profissional da área de saúde, o carioca que vive há 25 anos nos Estados Unidos, é hoje um conhecido líder comunitário da região. Michael trabalha como clínico de saúde mental e fundou uma organização de saúde para apoiar os brasileiros que vivem na cidade. Durante a campanha, ele disse que se sente pronto para fazer mais pela cidade e pelas pessoas. Lembrando que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, mas comparecer às eleições, se você pode fazer parte delas, é um importante dever cívico. Para mais informações sobre como e onde votar, acesse o site da sua cidade. A atriz norte-americana Viola Davis anunciou o lançamento de uma produtora audiovisual em Salvador para destacar as produções do cinema brasileiro. A ideia é que essa produtora seja uma espécie de ponte entre Hollywood e o Brasil. Ela e o marido, Julius Tennant, destacaram que a empresa vai se chamar Axé e vai dar voz, peso e destaque para artistas brasileiros afro-brasileiros. Julius afirmou ainda que o Brasil vive um bom momento de produção e conteúdo e que dentro da Bahia existem inúmeras histórias a serem contadas. O casal estava no Brasil participando do festival Liberatum, que já passou por 13 países e pela primeira vez aconteceu no Brasil. O encontro discutiu a importância e a inclusão afro-brasileira e internacional no mundo das artes, tecnologia e negócios. O festival encerrou nesta segunda-feira. Depois do intervalo, Baiana, que criou o projeto de acesso à água em zonas rurais, ganha prêmio humanitário aqui nos Estados Unidos. E tem reportagem explicando o projeto bipartidário será votado no Congresso para criar tribunais de imigração específicos para casos que envolvem crianças. Américas no ar, oferecimento RejuvShare. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uma empreendedora ambiental brasileira que batalha pelo desenvolvimento sustentável e pela água segura para todos, ganhou reconhecimento internacional por um trabalho maravilhoso. Ela foi responsável por um projeto que levou a água potável e banheiro seco para milhares de pessoas em áreas rurais do Brasil. E por causa disso, a Elua Orazem mostra para a gente que ela ganhou o prêmio humanitário Muhammad Ali aqui nos Estados Unidos. Ana Luíza Bezerra, de 26 anos, foi a primeira brasileira a receber a honraria internacional que abrange ativistas e empreendedores do mundo todo. Natural da Bahia, ela conseguiu o prêmio humanitário Muhammad Ali por liderar um projeto que garante acesso à água e saneamento a comunidades rurais. Uma iniciativa que nasceu no Brasil, mas que tem ambições globais e não há de agora. Aos 15 anos eu desenvolvi uma tecnologia que trata a água usando apenas a luz do sol e se chamar com a luz. Aos 17, eu fundei uma startup de impacto socioambiental chamada STW4All nas redes sociais ou Sustainable Development and Water for All. O nome foi desde o início em inglês porque a gente sempre teve esse sonho global de levar acesso à água e saneamento para as comunidades mais vulneráveis de todo o mundo. A empresa criada e controlada por Ana Luíza tem hoje seis tecnologias em seu portfólio e beneficia cerca de 23 mil pessoas em 15 estados brasileiros. Embora a revolução social promovida pela empreendedora seja incalculável, do ponto de vista econômico, seu impacto é bastante conhecido. Hoje a gente tem dados como cada real investido em projetos de acesso à água e saneamento com STW resulta em R$ 27,00 de economia para a sociedade. Então é algo extremamente importante para que as pessoas saibam e possam fazer algo a respeito. Apesar de orgulhosa das conquistas, a brasileira não se deixa enganar. Para realizar o sonho global, ela sabe quais os passos que devem ser dados. Nosso sonho ainda está longe de ser cumprido. Já está com a equipe fantástica trabalhando ativamente. Buscamos sempre parceiros que acreditem no nosso propósito, órgãos governamentais que possam nos apoiar, que ainda há o que falta. Por enquanto a gente só tem parceria com grandes empresas que investem em causas de responsabilidade social corporativa. Agora a gente fala sobre um projeto bipartidário que prevê a criação de tribunais imigratórios específicos para crianças aqui nos Estados Unidos. A iniciativa seria para tentar reduzir a pressão nos tribunais imigratórios atuais, que tem um acúmulo de 62 mil casos envolvendo menores de idade desacompanhados. O projeto, elaborado por republicanos e democratas, pretende humanizar mais os processos que envolvem crianças e adolescentes. A ideia é criar tribunais para lidar exclusivamente com processos que envolvam menores de idade, com juízes treinados para lidar com os pequenos imigrantes e salas projetadas para reduzir a intimidação aos jovens, dando a eles mais segurança e tranquilidade nos casos. Hoje, nos tribunais de imigração do país, existem 62 mil casos pendentes envolvendo crianças que entraram nos Estados Unidos pelo México de forma ilegal e desacompanhadas. Esses menores têm comparecido às audiências sem advogados, sem falar inglês e sendo tratados como adultos, para responder por ações que, na maioria das vezes, não tiveram qualquer escolha. Segundo o relator da proposta, a ideia é dar a essas crianças um tratamento digno e apropriado para suas faixas etárias. O projeto, que tem apoio de 41 organizações, aguarda para ser aprovado no Congresso. Muito bem intencionado e relativamente bem elaborado esse projeto de lei, que pode ser, quem sabe, a semente de uma futura corte de imigração infanto-juvenil. Coisa que já existe no âmbito da vara criminal, da vara da família, mas nada semelhante na imigração. Mas o ponto que eu critico aqui, que eles poderiam ter discutido um pouco mais, avançado com um pouco mais de profundidade, é com relação à representatividade jurídica. A gente sabe que quando existe a representação legal por parte de advogados de defesa, aumenta exponencialmente as chances dessas pessoas ficarem aqui nos Estados Unidos de maneira legal. Então, eu acho que esse projeto de lei poderia discutir um pouco mais, seria incentivar, seria facilitar a ligação, a maneira com que essas crianças que precisam de representação legal encontrar organizações sem fins lucrativos ou advogados de defesa para que representem, para que defendam esses menores de idade em corte de imigração. A escalada de tensões no Oriente Médio fez líderes árabes se reunirem com o chefe da diplomacia norte-americana na Jordânia e pressionaram por uma trégua humanitária na faixa de Gaza. Em Tel Aviv, a correspondente da Record TV, Denise Odorici, mostra para a gente que Israel prendeu cerca de 700 palestinos filiados ao grupo terrorista Hamas. Olá a todos! Esse ataque aconteceu perto de uma das entradas da cidade antiga de Jerusalém. O adolescente de 16 anos usou uma faca para ferir os dois policiais ao lado de uma delegacia. Um deles, uma mulher, teve ferimentos graves. O outro ficou levemente ferido, mas os dois foram levados a um hospital da cidade. Já o adolescente, que morava num bairro muçulmano de Jerusalém Oriental, foi morto por outros policiais que estavam no local. E uma segunda pessoa foi detida por suspeita de envolvimento nesse ataque. A violência em Jerusalém e na Cisjordânia aumentou desde o início da guerra entre Israel e o Hamas e o exército israelense também tem feito mais operações na região. Desde 7 de outubro, 1.260 pessoas foram presas, das quais 760 eram filiadas ao Hamas. Isso de acordo com os números oficiais divulgados pelo exército israelense. E a ONU afirma que mais de 120 palestinos foram mortos nessas operações. Denise Odorici para o jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, trabalhadores do setor culinário de Las Vegas podem entrar em greve parando a cidade, que é movida pelo turismo. E Receita Federal dos Estados Unidos aumenta limites de contribuição de aposentadoria para 2024. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças está se reunindo para melhorar os parâmetros de proteção para os trabalhadores da área de saúde aqui no país. A ideia é aprovar novas diretrizes para reduzir o número desses profissionais que contraem infecções no ambiente de trabalho. Com essa classe de trabalhadores, sempre na linha de frente em um ambiente de extremo risco à saúde, está na hora de olhar com mais atenção para quem vive dentro dos hospitais para cuidar da população, segundo o CDC. É através de um comitê consultivo de práticas de controle de infecção de saúde que deve sair um novo plano para aumentar as proteções a esses profissionais quando o assunto é a propagação de doenças infecciosas. Um dos pontos mais polêmicos que estão em discussão é acabar com a recomendação do uso das máscaras N95 em vez das máscaras cirúrgicas, que as autoridades dizem serem melhores para a comunicação entre os trabalhadores e pacientes. Além disso, o comitê disse que após uma revisão de 21 estudos, garante que as máscaras cirúrgicas são igualmente eficazes. Mas muitos médicos e enfermeiros dizem que isso não é verdade e apontam para outros estudos que dizem o oposto. As diretrizes para a segurança hospitalar foram atualizadas pela última vez em 2007. Elas são uma espécie de recomendação e mesmo quando são aprovadas, não há obrigação dos hospitais do país em segui-las. Em Las Vegas, no estado de Nevada, a maior greve de trabalhadores culinários do setor hoteleiro está programada para começar no dia 10 de novembro. Até agora, as negociações de melhores condições de trabalho e aumento salarial falharam. Essa paralisação pode afetar hotéis, cassinos, restaurantes e ser um problema para a próxima corrida da Fórmula 1, programada para acontecer no mesmo período. O sindicato culinário aprovou em votação uma paralisação no encontro com milhares de trabalhadores. Se nenhum acordo for fechado até o dia 10 de novembro, 35 mil empregados vão abandonar seus postos às 5 da tarde e iniciar um piquete. Eles exigem melhores salários, carga trabalhista reduzida, mais proteção, garantias de emprego, entre outros itens. Essa paralisação vai afetar hotéis, resorts, cassinos e restaurantes às vésperas da chegada de um grande número de turistas. Las Vegas vai sediar a Fórmula 1 no dia 16 de novembro. Esta é a primeira vez que a cidade vai receber a corrida em mais de quatro décadas e pode se tornar o maior fracasso. O sindicato informou que há sete meses está negociando sem sucesso um acordo com os gigantes de hospitalidade e que, por isso, anunciou a greve. O IRS anunciou um aumento nas contribuições para a aposentadoria. E o novo valor já passa a valer a partir do ano que vem. De 2024 em diante, o limite de contribuição do 401k sobe US$ 23.500 a mais que o limite atual. Além disso, qualquer pessoa com 50 anos ou mais pode reservar US$ 7.500 adicionais em contribuições de catch-up, elevando esse total de contribuição para US$ 30.500. Esses mesmos limites também se aplicam aos planos 403B e à maioria dos planos 457 e o plano de poupança do governo federal. No próximo bloco, a gente mostra a linda história de salvamento de um adolescente graças ao cachorro da família. E a gente fala do destaque brasileiro no Mister e Miss Olímpia, a maior competição de fisiculturismo do mundo que aconteceu em Orlando. Américas no ar. Oferecimento RejuvShare. Melhore agora a sua qualidade de vida. Cientistas alertam que o planeta está aquecendo mais rápido do que estudos anteriores haviam previsto e provavelmente superará os principais níveis de aquecimento global ainda nesta década. Além disso, segundo um relatório da ONU, o mundo não está investindo dinheiro suficiente para preparar os países mais vulneráveis para desastres naturais causados pela mudança climática. Segundo um estudo feito pelo Instituto da Terra, da Universidade de Colômbia, publicado na revista científica Oxford Open Climate Change, Hoje, a Terra é muito mais sensível às mudanças do clima do que se entendeu anteriormente e, por isso, é preciso analisar os impactos sob uma outra ótica, mais atual. De acordo com os pesquisadores, uma emergência climática já começou e a Terra aquece mais rápido do que o esperado. Eles calculam que o aquecimento do globo vai exceder 1,5 graus Celsius ainda nesta década e 2 graus Celsius antes de 2050. Esse aumento das temperaturas vai causar mais ondas de calor extremo, secas e inundações, criando condições perigosas para os humanos se adaptarem. Um relatório recém-divulgado pela ONU chama a atenção para a falta de investimentos mundiais para preparar os países vulneráveis para os desastres naturais que vão se intensificar. O relatório anual de lacuna de adaptação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente diz que os impactos das mudanças climáticas seguem acelerando, enquanto as medidas de adaptação andam a passos lentos, deixando bilhões de pessoas cada vez mais em risco. Segundo a ONU, o mundo ainda pode evitar uma bolha econômica motivada por desastres climáticos e espera que essa questão seja um ponto-chave nas negociações da COP28, que acontecerá em Dubai neste dezembro. Bom, hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em parte do país? Vamos dar uma olhadinha, olha só, Boston, chuva aí, vai aparecer o sol um pouquinho ao longo do dia, mas não muito tempo, mínima de 38. Nova York, tempo encoberto, Washington também. Norfolk, o sol já brilha forte, máxima de 79. Atlanta, a mesma temperatura, sol também brilhando bastante. Na Flórida, tem Jacksonville e Tampa com tempo encoberto, Miami com sol forte, máxima de 84. Houston, tempo encoberto, mínima de 67, máxima de 86, Evelyn. O sol vai brilhar em Brownsville e em San Antônio. Ele volta a ficar um pouco tímido, dando espaço para as nuvens. Em El Paso, mínima de 61 e máxima de 86. Sol brilhando bastante também em Albuquerque, no Novo México, e em Phoenix, no Arizona, onde a máxima pode bater 88, gente. Em Los Angeles, tempo nublado, com o sol aparecendo um pouquinho, mínima fica em 54 e a mínima baixa um pouquinho mais na região de São Francisco, fica em 50 graus, mas por lá o sol deve dar mais as caras. Agora a gente vai contar para vocês uma história emocionante que já foi vista milhares de vezes na internet e que comprova que os cachorros são realmente os melhores amigos do homem. Um adolescente de 17 anos sofreu um derrame enquanto dormia na madrugada e foi o cão quem avisou os pais que ele estava passando mal. O animal salvou a vida do garoto e essa história impressionante aconteceu no Texas. Este é Axel, um Border Collie que foi adotado em um abrigo de animais. O que ninguém esperava é que o cão fosse se tornar um grande herói. Ele pulou na minha cama e estava tentando nos acordar agressivamente, contou Amanda Turner. Depois de muita insistência, ela achou que precisava ver o que estava acontecendo. Eram cinco da manhã. Amanda disse que o marido caminhou até a porta do corredor, mas Axel parou no quarto do filho Gabriel e começou a bater na porta com a pata. Mas o Axel não o seguiu. Ele parou em frente da porta do Gabriel. Quando os pais entraram, encontraram um adolescente de 17 anos caído no chão passando mal. Ele estava tendo um derrame e não sabia. Eu vi meu pai, não conseguia falar e soube que algo estava errado. Desabafou Gabriel. Os pais correram com o adolescente para o hospital e souberam que era um AVC. Chegaram na hora certa. Mais um pouco, as sequelas poderiam ser desastrosas e definitivas. Desde então, Gabriel está fazendo fisioterapia e vem se recuperando com sucesso. Já o cão-herói não sai do lado da família. A mãe diz que Axel veio com a missão de salvar o filho. Ele foi enviado por Deus. Axel era aquele cão que ninguém queria no abrigo. Ele estava destinado a vir para a nossa família porque tinha que cuidar do meu filho. Esse era o seu propósito, concluiu a mãe, Amanda Turner. Ele tinha um propósito e ele vai continuar a ter um propósito. Incrível essa história. Bom, e dois brasileiros fizeram bonito no Miss e Mr. Olímpia, o maior torneio internacional de fisiculturismo que aconteceu em Orlando, na Flórida. A repórter Carla Marinho mostra para a gente que na disputa feminina, a brasileira Francielle Matos ficou em primeiro lugar pelo terceiro ano seguido. Já o no masculino, Ramon Dino, ficou em segundo lugar. Olha só. As poses durante a competição revelam muito mais do que corpos esculturais. Demonstram o resultado de muito treino, dedicação e trabalho duro. No último final de semana, quem fez bonito no Mr. Olímpia, considerado a Copa do Mundo de fisiculturismo, foi a paranaense Francielle Matos. Não é à toa que ela é chamada de Ferrari Humana. O corpo definido, que mais parece talhado à mão, rendeu à brasileira o título de melhor do mundo na categoria Wildness, pelo terceiro ano seguido. Mas se engana quem pensa que apenas músculos vencem o campeonato. São necessários outros atributos que os brasileiros conhecem e esbanjam bem. O meu diferencial é, com certeza, transformar tudo em oportunidade, os desafios em oportunidades. Eu não vejo como difícil. Eu acho que eu vejo como oportunidade de estar sempre melhorando, sempre me desafiando. E ano após ano, eu sei que eu consigo apresentar uma evolução física e mental, porque eu gosto de desafios. Mas a tricampeã mundial, que também é esposa, mãe de dois e influencer digital, nem sempre foi assim. Foi uma depressão pós-parto que fez a vida da paranaense mudar de rumo. E conciliar a vida de mãe, esposa, empresária, também é muito desafiador. Mas eu falo que uma das minhas maiores paixões é ser mãe. O meu maior legado, com certeza, é esse. É fazer com que mulheres olhem e falem, meu, é possível sim, é possível sair de uma depressão pós-parto, como foi o meu caso, é possível sim emagrecer. Se eu tiver disciplina e força de vontade, é possível sim mudar o meu corpo a algo que eu não esteja feliz e contente. Então eu acho que é isso, é transformar vidas através da nossa história. Eu acho que esse sim é um verdadeiro legado. Além de Franciele, na categoria Willness, a brasileira Isa Pereira ficou em segundo lugar. Rayane Foga e Gisele Machado ficaram em quarto e quinto lugar consecutivamente. Na categoria Bodybuilding Feminino, Alcione Barreto ficou em terceiro. Na categoria masculina, o brasileiro Ramon Dino também fez bonito. Ele conquistou a segunda colocação. Perdeu apenas para o canadense Chris Bannstead. Ramon levou para casa um prêmio de 20 mil dólares, quase 100 mil reais. Bacana né Evelyn, ela ganhar esse primeiro lugar pelo terceiro ano seguido, com esse corpo maravilhoso, bem esculpido e essa graciosidade que ela fez no palco. Incrível, tanto a Franciele quanto o Ramon levando o nome do Brasil para essa arte, que ainda por incrível que pareça é muito desconhecida, é um esporte incrível, de muita determinação, parabéns para eles, levando aí a taça e mostrando que o Brasil é destaque em vários esportes, não só no futebol. A gente vai estar aqui torcendo para continuar ganhando muito mais prêmios, né Evelyn? Com certeza. Bom, o Jornal Américas no Ar então termina agora. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, pessoal. Vem aí agora mais um episódio da nona temporada da série Reis. Aproveitem e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aproveitem 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 e Legendas por Quintena Coelho